Música Qual é o seu projeto de agricultura que você desenvolve aqui? Bem, nós produzimos aqui produtos orgânicos. Na propriedade nós produzimos o leite orgânico, o queijo, o porco orgânico, o peixe e as nossas galinhas aqui são também, podemos dizer, orgânicas também porque a alimentação delas basicamente é toda orgânica. Aqui o nosso projeto foi de 120 placas fotovoltaicas. Hoje nós temos instalado inicialmente 60 placas. Com essas 60 placas nós estamos produzindo em torno de 2.500 kW mês de energia. E a propriedade ela tem um consumo de 1.700, em média, 1.700, 1.800 kW. Então já está nos sobrando em torno de 700 kW mês de energia. E o que você faz com esse excedente? Esse excedente fica num banco de kW, na companhia de energia, na CEA. E o projeto de 120 placas nós pensamos em produzir em torno de 5.000 kW mês. E na esperança de poder repassar essa energia para outros produtores rurais aqui da volta. Com esse sistema de placas fotovoltaicas eu produzo energia e já não tem mais aumento de energia para mim. Eu não pego mais aumento, né? Porque eu estou praticamente produzindo, né? A CEA está aproveitando a minha energia. Gera um excedente. Gera um excedente e esse excedente eu quero passar para outros produtores. Para ele produzir alimentos num custo mais baixo e conseguir sobreviver, ele tem que procurar se autossustentar. Sendo em energia, em gás, né? E isso é muito importante. Então aqui nessa propriedade eu estou tentando fazer e mostrar que é possível que num pequeno espaço se pode ter uma grande produção. Se produzir energia em pequenos espaços também, né? E o produtor conseguir sobreviver da terra onde vive. Porque hoje nós temos muitos pequenos produtores no Rio Grande do Sul que estão desanimados, né? Pelo preço da energia, do combustível. E ele podendo produzir na sua propriedade, né? Com juros mais baixos, com financiamento para produtor, ele consegue resolver muita coisa nesse sentido. Muito bem. É o pacote do convencional que deixa... Aqui a propriedade está sendo auto-sustentável em todos os sentidos. Fizemos um queijo aqui, preparamos a massa, né? O soro sai diretamente daqui para o chiqueiro dos porcos, né? Por gravidade. Essa aqui é uma prensa, né? Nós temos prensas para queijos de um quilo, queijos de meio quilo e para queijos de um quilo e meio quadrado. Essa é a prensa de um quilo redondo. Usamos água quente, né? Nós temos instalação de água quente, aquecedor a gás. Então nós temos a torneira elétrica de água quente e temos também água quente do aquecedor a gás. Então esses praticamente são os utensílios que a gente usa nos queijos, não sai daqui de dentro da sala. Tudo que se usa aqui dentro dessas duas peças fica aqui dentro, nunca sai daqui. Simplesmente são limpas, né? Assim, né? Que é a área que a gente tenta desinfetar o máximo possível, né? Aqui não pode ter contaminação nenhuma, né? O queijo é uma coisa que exige, apesar de ter fungos, né? Benéficos ao queijo, a gente procura nunca contaminar a massa do queijo, o queijo em cima. Essa sala é uma sala de maturação de queijo. Ela fica com uma temperatura de 12 a 16 graus, tá? Com umidade controlada. A umidade aqui dentro da peça tem que ficar em torno de 70 a 75%. Por cento, né? A umidade relativa. Temos um tanque de salga, né? A gente, depois de feito o queijo, a salga é na salmoura. Então os queijos ficam de molho, um determinado queijo. E esse tanque de queijo, ele fica aqui dentro, porque ele tem que ter uma temperatura também dos queijos. Hoje nós produzimos o composto orgânico, produzimos o esterco líquido, né? A base do esterco das vacas, né? E também os compostos biodinâmicos, né? Que nós fizemos aqui mesmo e colocamos num pasto. É uma diferença muito grande. O nosso pasto aqui, 30 dias, ele já está em condições de colocar a vaca novamente no piquete, né? Nós fizemos um rodízio aqui de 60 piquetes, quer dizer, daria dois meses, né? Então, com 30 dias, já tem condições a vaca entrar de novo no piquete. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.